Em abril de 2014, assina o vereador Jéder Silva do PTB, vereador André Soares do PP, vereador Ana Luiz Deixeira do PP, vereador Julenio Nazarete do PP, vereador Doutor Luiz do PP. Pedido de informação de autoria das bancadas do PTB encaminhado ao Poder Executivo, processo número 25. Excelentíssimo senhor Jéder Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem e vêm nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. Solistamos cópia da panilha do índice de pessoal com o percentual retroativo aos últimos 12 meses e o índice mensal a partir de janeiro de 2013, até o fechamento da folha do mês de março de 2014, assim como a receita corrente líquida referente aos meses solicitados do índice pessoal. Justificativa. Termos conhecimento deste índice irá nos auxiliar na função de fiscalizar o cumprimento das metas fiscais e o cumprimento do orçamento municipal. Mostrado, às 15 de abril de 2014, assina o vereador Jéder Silva, do PTB, vereador Julio Nazarete, do PTB, vereadora Núria Soares, do PTB, vereadora Lois Teixeira, do PTB e vereadora Otônio Luiz, do PTB. Pedido de providência de autoridades bancárias do PTB, encaminhado ao Poder Executivo. Processo número 20. Excelentíssimo senhor Jéder Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem e nesta oportunidade solicitarem que seja encaminhado ao Executivo, o seguinte pedido de providência. Seja providenciada a construção de rede coletora de esgoto na Vila Jóia. Justificativa. Pedido dos moradores conforme a baixa assinada e anexo. Mostar das 14 de abril de 2014, assina o vereador André Soares, do PTB, vereador Jéder Silva, do PTB, vereador Laís Teixeira, do PTB, vereador Julio Nazarete, do PTB, vereador Doutor Luiz, do PTB. Pedido de providência de autoridades bancárias do PTB e do PTB, encaminhado ao Poder Executivo. Processo número 21. Excelentíssimo senhor Jéder Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem e nesta oportunidade solicitarem que seja encaminhado ao Executivo, o seguinte pedido de providência. Que esteja providenciado o patrulhamento da rua Emancipação, com atenção especial ao trecho entre a Avenida Jorge Futuro e a divisa com o aeródromo. Justificativa. A pedido dos moradores. Mostar das 16 de abril de 2014, assina o vereador André Soares, do PTB, vereador Jéder Silva, do PTB, vereador Laís Teixeira, do PTB, vereador Júnei Nazarete, do PTB e vereador Doutor Luiz, do PTB. Indicação de autoria do vereador André Soares, do PTB, do vereador Jéder Silva, do PTB, vereador Júnei Nazarete, do PTB, vereador Laís Teixeira, do PTB, vereador Doutor Luiz, do PTB. Encaminhado ao Poder Executivo de Mostares. Processo número 5. Excelentíssimo senhor Jéder Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem-me, nesta oportunidade, senhor Estado, após ser discutido em plenário, obter parecer favorável em comissões e aprovar que seja enviado ao Poder Executivo a seguinte indicação. Que seja incorporado o percentual da reposição das perdas inflacionárias e índice oficial do governo no dia 1º de janeiro de cada ano, no Getom, da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho no estágio probatório e na gratificação da Comissão de Licitação, Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo e Disciplinário Especial, Comissão de Recebimento, Comissão para Realizar uma Historia Periódica e Comissão de Avaliação do Patrimônio Público, Justificativa, conforme a emissão parecer jurídico. Constada às 14 de abril de 2014, esse é o vereador André Soares, do PTB, o vereador Jéder Silva, do PTB, o vereador Laís Teixeira, do PTB, o vereador Júlio Nazarete, do PTB, o vereador Doutor Luiz, do PTB. Passaremos ao espaço destinado aos líderes, cinco minutos para cada vereador, por ordem de rodízio, o vereador André Soares, do PTB. Agradece. Vereador Doutor, do PTB, cinco minutos, vereador Doutor Luiz. Sr. Presidente, colegas vereadores, assessores funcionários da casa, plateia que se faz presente na noite de hoje, nossos ouvintes pela internet, relógio. Sra. Presidente, nesse espaço de liderança, gostaria de me reportar, falar em poucas palavras, sobre o feriado que nós tivemos, doutor Luiz, nesse final de semana, um feriado mais longo, das festividades religiosas que teve dentro do nosso município. Especialmente, gostaria de me reportar, a qual participei desde o primeiro dia até o último, as festividades de Páscoa que realizaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós tivemos, no domingo agora de Páscoa, então, já ali no Novo Templo, na sua sede, que será inaugurado em novembro, no terceiro final de semana de novembro, uma grande apresentação de Páscoa ali, encenação de alguns hinos ali que foram representados pela juventude da Igreja. Então, gostaria de parabenizar as pessoas do Michel e da Paula e da Josenete Verino, que são os dirigentes de jovens daquela Igreja, pela essa brilhante festa que teve durante essa semana. A Igreja Católica também, como de costume, tem a sua tradicional Semana Santa, com sua procissão. Tive informações também que houve uma peça de teatro muito bonita realizada, a qual não pude me fazer presente. Mas, então, quero parabenizar todas as igrejas, doutor Luiz, que têm desenvolvido um papel fundamental no nosso município. Muitas vezes, nós somos até criticados por algumas pessoas, porque tanto a gente fala de Deus e porque tanto a gente fala de religião. Eu não me incomodo com isso, vou falar sempre, respeitando cada religião de cada pessoa, acho que cada crença tem que ser respeitada, independentemente de qual seja o seu credo religioso. Eu prefiro e vou sempre preferir falar o nome de Deus. Embora todos nós, mas falam por mim, somos pecadores, mas a misericórdia de Deus é que nos deixa de pé, que nos sustenta. Então, mais uma vez, parabenizar todas as igrejas, dizer, convidar, já veio convite aqui para essa casa, dia 1º de maio, tradicional, oculto da Igreja Evangelho Quadrangular, esse ano, nesse mês, renovando, convidando a todos nós, toda a comunidade, para uma mateada ali no parcão, se o tempo for favorável, se não vai ser no Jornalismo do Esporte. Então, vale nós, a nossa comunidade, prestigiar esse relevante serviço que as igrejas têm prestado dentro do nosso município. Seria isso, o espaço de interação, Sr. Presidente, eu muito obrigado. Vereadora Graciela, agradeço, vereador Júnior Pereira, do DEM, 5 minutos, vereador Júnior. Presidente, colegas vereadores da plateia que acompanham nossos trabalhos. Senhor Presidente, eu quero, peço que registre em ata, no início da reunião, um ofício de minha autoria, onde solicitei que fosse lido pela mesa, por um motivo que eu não sei, não foi lido. Então, o motivo nós vamos discutir depois, mas eu peço que fique registrado na ata dessa reunião, o meu pedido, para que fosse lido o meu pedido, o meu ofício, aqui nessa casa. E já faço também na tribuna, Presidente. Eu quero cópia de todos os ofícios que foram lindos, das correspondências. A Josélia vai fazer um ofício depois. Eu quero cópia das correspondências que foram lidas aqui, Presidente. Quero ver as datas que vieram dessas correspondências para cá. E eu gostaria de cópia disso aí. Então, a Josélia vai fazer esse ofício, a vossa senhoria, e gostaria que o mais breve possível fosse me respondido. Eu até estava conversando com o vereador D'Angelo no início, e todos sabem, dada uma situação que se criou aqui na Câmara nos últimos dias, e eu até, dentro do possível, colegas vereadores, eu até tentar contornar de uma maneira ou de outra, para que possamos manter nosso parlamento unido, parlamento externo, que vossa senhoria chegou agora, grande vereador, desde o primeiro dia que eu assumi nosso segundo mandato, venho defendendo rigorosamente aqui na Câmara. Venho defendendo os pares dessa casa em todo e qualquer lugar. Venho empenhado, vereador Tony, empenhado defendendo este parlamento em qualquer lugar, inclusive no Executivo, que vou lá no Executivo e vossa senhoria tem conhecimento disso. Vou lá, questiono e cobro quando essa casa perde informação. e não é atendida. Canso, doutor Luiz e vossa senhoria, testemunho, de tecer elogios a todos os pares dessa casa, os móveis que aqui estão, inclusive nosso grande amigo adivino, que temporariamente está exercendo o cargo no Executivo. Faço isso, doutor Luiz, pensando no grupo. Faço isso, doutor Luiz, pensando que há discórdia, há ideias diferentes, mas tem uma coisa maior, acima de tudo, que é o nosso município, que é a nossa mostarda, que é o de parlamento, que representa, veio até poucos dias representando também essa nossa comunidade, que não requer discursos vazios. Não requer discursos vazios. Mas também, o vereador Dange, não requer que use lei orgânica e regimento interno com peso diferente para qualquer colega ou membro dessa casa, e isso eu não admito. Isso que eu não admito. Tanto é que fiz pedidos, fiz ofícios, e agora, pelo que vejo, vou ter que fazer outro. Vou ter que fazer outro. Não há como, nem possibilidade, doutor Luiz, de termos dois pesos e duas medidas. E, cruzo, outra coisa, vereador Dange, ex-líder do governo. Não quero, peço, aos colegas, aos oito colegas vereadores, que vincule minhas colocações aqui, principalmente hoje, que eu estou um pouco chateado, ao governo. Não pense que estou falando em nome do governo, porque nós temos uma grande líder do governo, vereadora Grace, e hoje, exclusivamente hoje, posições minha, de vereador Júnior Pereira, simplesmente chateado. Chateado, porque estamos vendo, com saudades, do grande presidente Léo Pereira, saudades também, vereador Júnior, de quando o senhor foi presidente dessa casa, que não, não está sendo, tem que ser parcial, não está sendo parcial, o entendimento entre todos os vereadores. Não estou usando equidade com a lei, quando se fala do nosso regimento interno, e da nossa lei orgânica. e provo isso, vereador Danilo, provo isso. Se no regimento interno, diz que a nossa mudança da reunião, tem que ser no próximo dia útil, por que que lá em março mudaram uma reunião sem problema nenhum para o segundo dia útil. O meu questionamento, vereadora Grace, o meu questionamento, porque hoje, um dia ímpar, uma terça-feira, uma reunião normalmente fora das datas, eu tive um compromisso, para concluir o presidente em 30 segundos, eu, com compromisso por do lego, e quer de conhecimento de todos, fiz um ofício solicitando a troca da data, e infelizmente, infelizmente, agora veja, por questões políticas, não foi de bom acordo, não foi de bom agrado a todos. E isto desvaloriza o parlamento, desvaloriza a nossa comunidade, desvaloriza nós, mais que tudo, desvaloriza nós, os pares dessa casa. Eu volto no próximo espaço. Passaremos o espaço destinado ao grande expediente. Dez minutos para cada vereador, pela ordem, vereador André Soares do PP. Agradece. Agradece. Vereador D'Angelo, Moto, PDT. Vereador Júnior. Sete espaços, vereador Júnior. Dez minutos, então, vereador Júnior. Vereador D'Angelo, eu não estou aqui inventando a roda, mas eu vou ter que explicar alguma coisa, porque quem está nos assistindo, às vezes, não sabe o que está acontecendo. Nós temos as reuniões ordinárias aqui da casa, por lei normalmente, todas as segunda-feiras, por norma do nosso regimento, que diz, que diz, que as reuniões ordinárias, não sendo na data, por um motivo qualquer, imediatamente, no próximo dia útil. Mas não diz que não pode ser no segundo nem no terceiro. Não diz. E por questões ex-presidente Júnior, a qual eu tenho saudade, e por questões que já aconteceram neste ano, foi mudada uma reunião que deveria ter sido lá na data do carnaval, e não foi mudada, doutor Luiz, para o próximo dia útil. Aí não foi respeitado o regimento interno. Aí mudaram, e tudo certo. Aí agora um pedido, plausível, motivo tranquilo, não ia ter problema nenhum, não estava em estado de calamidade no nosso município. Tenho certeza que se tivesse uma discussão com os pares, teria sido acordado isso. Coisa que sempre foi feita, doutor Luiz. O senhor está chegando na casa, nessa legislatura, vereador André, está aí, vereador, vereador Grens, todas as mudanças de datas das nossas reuniões, sentávamos, o presidente Júnior, ano passado, aconteceu isso, sentávamos os pares, e ajustávamos a futura data da reunião, que seja bom para todo mundo, e sendo bom para nós, é bom para os pares. Não aconteceu isso, doutor Luiz, no último. Não aconteceu isso, e me chamou a atenção, um espantão. Foi feito um decreto legislativo, informando a nova data da reunião, e esse decreto legislativo não foi discutido, e nem votado pelo parlamento. Isso não tem valor jurídico. É só olhar na nossa lei orgânica, olhar no nosso regimento interno. Então, decreto legislativo, sem discussão plenária, sem votação, vereador André, eu estou assim, coé nessa casa, não nasci ontem, não tem valor jurídico. Divulgaram de uma maneira errada. Isso. Eu estou aqui, até vim falar desse espaço, o doutor Luiz quer te agradecer também, não gostaria de estar falando. Não gostaria de estar falando, mas, quando a gente é minoria, doutor Luiz, e quando a gente começa a se calar, quando a gente não mostra para as pessoas os erros que elas fazem, querendo, de uma maneira ou de outra, passar por cima, digamos, quem cala, consente. Povo que não tem virtude, doutor Luiz, e o senhor me entende isso na tribuna, eu também dizia na legislatura passada, povo que não tem virtude, acabam por serem escravos. E eu estou aqui para defender esta casa, esse regimento e a nossa lei orgânica. Quando assumimos lá, no ano passado, na legislatura, juramos, juramos, cumpriram o prazer cumprir a lei. E está aí a nossa lei. E a partir dessa data, vereador Daniel Motto, esse regimento, a lei orgânica desse município, não tem discussão, tem que ser cumprida. Arrisca, arrisca, estou aqui em doer. E eu vou ser o primeiro a cobrar. Não se assustem, no meio da reunião, eu pedi para parar. Algumas reuniões, eu já cobrei isso. Agora, vou cobrir mais. Hoje, por exemplo, no início da reunião, no regimento, é claro, tem que dizer a data e o horário que inicia a reunião, e não foi dito, e está no regimento. Tem que dizer. E esse é olho por olho, perente por dente. É fácil, doutor Luiz, eu tenho tanta coisa para falar aqui, que eu tenho atenção de começo. É fácil, doutor Luiz, pegar o regimento interno e dizer, para uma pessoa, colega vereador, olha o meu colega, está escrito aqui assim, tem que ser cumprido. É fácil, mas tem que fazer. Tem que fazer para o vereador Júnior, para o vereador D'Anjo, para o vereador Jumei, para todos, a lei é para todos. E agora vai ter que ser para todos, porque eu vou cobrar. Eu quero copiar os ofícios lidos aqui, quero ver se não tem ofício, com data superior ao meu. E foi lido, por que o meu não foi lido? Porque eu sou o vereador Júnior, porque eu sou o vereador de minoria dessa casa, porque eu sou o único vereador do partido, não acredito, não acredito, e não admito que isso aconteça. Tanto que luto por esse parlamento, tanto que luto por muitos pais dessa casa, e não admito que faça isso. Jamais, vereador Tônio, jamais vou deixar que... isso aconteça com vossa senhoria, contigo, presidente, também jamais vou deixar. Alguém que achar por interesse, e é bom, tem um livro, um livro antigo, que conta a história de Creonte, o grande rei, nós temos um jurídico na casa, José Luiz Franco, sabe bem da história de Creonte. As coisas não são assim. Não são assim. Decreto legislativo não é decreto do executivo, que se faz, assina e delibera. Temos que cumprir a lei. Não vim aqui, vereador Dândio, nesses quatro minutos que me restam, não vim aqui para roncar grosso, não vim para semear a discórdia, vim aqui para que seja cumprida a lei, e tenha equidade com as leis. Nós temos este compromisso. Quem julga a lei, tem que ter equidade, de olhar a situação da lei. E no artigo 98, quem lê, vai ver o que eu estou dizendo. Mas estou aqui para que seja da partilha de hoje, cumprir o regimento interno e a lei orgânica do nosso município. Vocês podem ter certeza. Vou cobrar 24 horas isto. Vou cobrar de mim mesmo. Estou aqui, vereador Dândio. E vossa senhora, a lei é testemunha disso. Estou aqui desde o dia 1º de janeiro quando assumi novamente o meu mandato, tentando buscar um entendimento, tentando, vereador André e vereadora Grace, tivemos um debate há poucos dias referente ao corpo de bombeiros, e eu liguei com os dois colegas mais antigos dessa casa, em um de cada partido, para nós tentarmos, e assim fizemos, construirmos, construímos uma unidade aqui, doutor Luiz, apesar das diferenças. Mas esse é um compromisso. Mas é compromisso não só meu, é compromisso de todos. para encerrar, para encerrar, eu vou pedir aos colegas vereadores, não vou implorar, eu vou pedir aos colegas vereadores que é malícia que eu estou dizendo. Eu vou tentar, vereador Tony, a não ter que voltar a essa tribuna, porque se eu voltar aqui, eu estou chateado, praticamente, magoado, com uma luta que venho tentando ajustar aqui, e venho tentando todos não testemunir disso, e está sempre desigual. Eu não aceito desigualdade. Tenho saudades, vereadora Grace, a gente já passou nesse parlamento, grandes lutas, grandes guerras, várias vezes aqui, várias vezes, e vou ser questionado amanhã pelo que eu vou dizer, várias vezes, por ser novo, no âmbito de querer melhorar ou mudar, posso ter passado um pouquinho dos limites, mas nunca, jamais, 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 ultrapassando por cima das pessoas. O direito do colega vereador é indiscutível. Se nós temos que respeitar o executivo quando manda um projeto para cá e tem que ser lido e tem que ir à discussão, quando manda um ofício de qualquer entidade para cá e nós temos que ler tem que ir à discussão, mais ainda os nossos, mais ainda os nossos, a valorização do nosso parlamento. e isto eu não vou admitir. E eu vou até o final buscando isso aí. Julio, para encerrar, presidente, ex-presidente, o vereador Léo, também que não está aqui, os vereadores, ex-presidentes que aqui se passaram, sinto muito dizer, vereador Jéder, esta semana tanto sentir saudade do presidente Júlio e do presidente Jéder. Era isso. Ponto do próximo espaço. O senhor oficializa, então, por gentileza, a casa para que nós possamos responder a sua autor. Tá bom, vereador Júlio? Não, vereador Júlio. Vereador Júlio Nazaré, PP. Obrigado. Agradece. Passaremos o espaço destinado à matéria e pauta. Processo nº 5, de 2014, emenda aditiva referente ao projeto de lei nº 44, de 2014, de autoria da Comissão Constituição, Justiça e Redação, em pauta após a ordem do dia. Projeto de lei nº 50, processo nº 52, de 2014, projeto de lei nº 1, de 2014, de autoria do vereador André Soares, do PP, em pauta após comissões. Projeto de lei, processo nº 53 e 54, projeto de lei nº 86 e 114, de 2014, de autoria do Poder Executivo, em pauta após comissões. Processo nº 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, pedidos de informação de autoria das bancadas de PP e PTB, processo nº 20, 21, pedidos de providência de autoria das bancadas de PP e PTB, e processo nº 5, indicação de autoria das bancadas de PP e PTB. passaremos o espaço acessinado à discussão da pauta, 10 minutos para cada vereador. Não, vem a discussão da pauta, passaremos a matéria na hora do dia, 10 minutos para cada vereador. emenda aditiva, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, encaminhada ao Poder Executivo, processo nº 5, excelentíssimo senhor Jair de Silveira da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, apresentam nesta oportunidade para discussão e posterior votação, a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei nº 44, de 2014, que altera o artigo da Lei Municipal, nº 2027, de julho de 2005, de autoria do Poder Executivo. redige-se da seguinte maneira. Artigo 1, altera o artigo 2º, inciso 3º, ficando com a seguinte redação. Artigo 2, inciso 3º, entidades e instituições ligadas ao meio rural, empreendimento, assistência técnica, prestação rural, água e matéria, Sindicato Rural de Mostarda, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, o ICM-1000, Instituto Rio Grande do Rio Grande do Rio de Janeiro, Arroz, Irga. Mostarda, 22 de abril de 2014, assinam o presidente, o vereador André Soares, o vereador D'Angelo Mota, secretário, e a vereadora Suplente, e a vereadora Grace Lopes. Aplausos, a lei está sentada, Очistas, O projeto de lei número 4 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 O objetivo 4 O projeto de lei número 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 4 Diante do 4 O processo de lei número 4 O projeto 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 de lei número 4